bom dia galera bom dia galera tudo bem os pés de maracujá que eu vou fazer a muda que eu trouxe de lá de casa vou fazer vou plantar por aqui mas é outra coisa vou mostrar vocês uma café mas não trouxe alguma coisa é só uma carne mas vem a olhar olha aqui vou arrancar aqui uma caixinha cozinhar para fazer nosso café ó e parece que ela é grande mas a cheira aqui parece que tá e graúda e ela não é pequena o café o café aqui ela vai Assim Olha a caneta Olha o tamanho da macaxeira Eita Bicha bonita Olha Ainda tem outra aqui Descendo pra ali Coisa linda Coisa linda Uma só Dá uns deus quilos Uma só Vou botar ela aqui Vou ver se tem mais aqui Com certeza tem Ó Ó Ó Geralmente O pulvanca assim Tá dura Ainda Não tá Porque tá afunda A macaxeira Ó Ó Uma coisa boa Ó Ali quebrou uma Ó E é grossa Não Tem essa Aqui Essa outra aqui Vou arrancar aqui Pra vocês verem Pode bater Pra lugar Daqui Aí Aqui Ó Ó Ó A outra Que tem aqui É grande Também Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Um pedaço de ela Um pedaço Dessa daqui Ó Tem mais Tem um ali Mais pequenininho Eu vou deixar Depois eu vou cortar Os Pedacinho aqui E vou plantar Fazer umas covas De manilha Valeu Obrigado Dê o like Se inscreva Compartilhe E ativa o sininho Obrigado Sermão E ativa o sininho Casc익 Cascendo